Se você é fã de animações, com certeza as aventuras de Rick e o seu neto Mori são bastante familiares. Com o humor ácido, a série de animação Rick & Mori conquistou o coração de várias pessoas ao redor do mundo, principalmente o meu. Neste episódio de Sabia Não Why, eu vou te contar como a série foi criada e algumas referências que eles tiveram nos episódios. No dia 2 de dezembro de 2013, Rick & Mori estreou na TV norte-americana. Os criadores da série, Dan Harmon e Justin Hoiland, contaram que a principal inspiração para os personagens foram Doc e Marte de De Volta para o Futuro. O episódio piloto de Rick & Mori era uma paródia de De Volta para o Futuro. Tudo se encaixa. Mas alguns fãs também especulam que a série tem alguns toques de inspiração na vida pessoal dos criadores. Na segunda e terceira temporada, os pais de Mori, Jerry e Beth, estavam passando por um divórcio, enquanto na vida real, um dos criadores, o Dan Harmon, também estava se divorciando. E caso você veja a série com áudio original, eu vou te contar uma curiosidade que pode te deixar chocado. O dublador de Rick & Mori é a mesma pessoa, Justin Roiland. Além do filme De Volta para o Futuro, outras produções também inspiraram Rick & Mori. Aliás, alguns episódios da série somam como paródias de outros filmes. Como em Olha Quem Está Expurgando Agora, os personagens principais vão para um mundo onde tem um dia que eles podem cometer todos os crimes. Essa é exatamente a premissa da franquia de filmes Uma Noite de Crimes. Isso também ocorre com Mad Max. Em Rick & Mancy in the Stone, Rick & Mori vão para um mundo apocalíptico onde vivem num deserto sem leis. A estética da franquia e do episódio são idênticas. Uma referência clara. Filmes de plot twist, investigação e Indiana Jones também foram zoados na mão dos criadores. No episódio 3 da quarta temporada, Rick faz críticas a filmes de investigação e roubo e falam como é chato toda essa história de isso estava no meu plano desde o início. Os fãs da Marvel não se irritem, mas a série conseguiu debochar até mesmo dos Vingadores no episódio Vindicators 3. Aliás, esse episódio também faz referências a jogos mortais, mas eu não vou falar muito para não te dar spoiler. E nem só de cultura pop vive um reino de Rick & Mori. Vários fatos históricos também são citados na série. No episódio Rick Stellar, Rick Lafcha, Rick e Mori vão para um planeta de cobras que está em uma guerra de raças. A principal figura desse planeta é uma cobra com um bigodinho quadrado. O que aconteceria se o cientista analista Rick se encontrasse com a maior dividade do mal, o diabo? É o que acontece no episódio Uma Loja do Diabo, que traz um embate entre religião e ciência. Além de referência de clássicos do terror, como O Cemitério Maldito, de Stephen King, a série também cita Mark Zuckerberg. As referências não acabam. No episódio Planeta Música, Rick e Mori salvam o mundo em uma batalha musical, bem no estilo American Idol e The Voice. Se você usa o aplicativo do... Aquele lá do lado das docinhas, com certeza você já ouviu o áudio de Rick e Mori conversando antes de se apresentar. Mas na edição do áudio do aplicativo, a música final é um funk brasileiro. Triângulos com olhos, aventuras, mistérias e portais para outras dimensões. Isso te lembra alguma coisa? Se você falou Gravity Falls, você está mais do que certo. Os criadores de Rick e Mori são muito amigos do Alex Hitch, que é o criador de Gravity Falls. Em vários episódios, os amigos fazem referências à série da Disney, como no episódio Confusões de Little Scentes, em que o vilão de Gravity Falls, o Bill Cipher, aparece. No episódio 3 da quarta temporada, a irmã do Mori, a Summer, brinca que todo mundo consegue um contrato com a Netflix. Essa é uma piada interna, já que na época do lançamento dessa temporada, o Alex tinha acabado de assinar um contrato para fazer uma série na Netflix. Aliás, uma perguntinha para você que já viu as duas séries. Rick e Mori e Gravity Falls estão no mesmo universo? Eu acho que sim. Se você gostou das curiosidades, com certeza está animado para o season finale dessa quinta temporada de Rick e Mori, que está disponível lá no HBO Max. Corre para ver os novos episódios e me conta aqui nos comentários outras referências que você já viu na série. Aliás, um spoiler, nessa quinta temporada eu já vi algumas referências ao Aquaman e ao anime Neogênesis Evangelion. Beijos e até a próxima! Tchau! Tchau!